Um documento aparentemente simples, mas não. A confecção do passaporte é mais criteriosa do que se imagina. As páginas e a capa são feitas de material especial. E por ser padrão mundial, a emissão do passaporte exige um determinado tempo para ficar pronto. O passaporte demorava apenas seis dias para ser entregue a quem solicitou. Só que desde abril deste ano houve uma alteração e o prazo passou para 30 dias. Segundo a Casa da Moeda, uma máquina que era responsável pela produção do documento quebrou. E por essa razão, as entregas do passaporte foram atrasadas. Inicialmente a Casa da Moeda do Brasil alegou problemas com a aquisição, com os processos de aquisição de alguns insumos, com a capa do passaporte. A capa do passaporte tem um elemento de segurança, uma capa microchipada, que tem uma produção internacional muito restrita. Há apenas dois fornecedores mundiais dessas capas, que obviamente fornecem para todos os países que utilizam esse mesmo modelo de passaporte. No Maranhão são solicitados cerca de 1.300 passaportes por mês. Por ano, são emitidos quase 14 mil. A demanda nacional é bem maior. E mesmo o processo de produção do documento sendo muito detalhado, não havia demora na entrega. O prazo para a entrega dos passaportes subiu de seis dias úteis para até 20 dias corridos. Num segundo momento, esse prazo foi estendido para 30 dias, dadas as demandas e o efeito dominó na confecção dos documentos de viagem. Impactos que estão sendo sentidos por quem precisa do documento para trabalhar, como as agências de viagem. Quem trabalha com esse setor está correndo contra o tempo para atender as exigências dos clientes, que por enquanto estão sem passaporte. A gente teve um caso de uma cliente que ela iria para o Canadá, deu entrada no passaporte, não saiu a tempo, então ela teve que mudar para a África do Sul, um destino que não necessita de visto, para ela poder embarcar a tempo hábil que ela tinha das férias dela para fazer o intercâmbio. A saída para alguns seria a emissão do passaporte temporário, que é um pouco mais caro e tem um prazo de um ano, mas é entregue no mesmo dia. Só que os países europeus estão proibindo o uso desse documento. Segundo a Polícia Federal, a Casa da Moeda não deu previsão para a regularização do problema. A Polícia Federal tem buscado soluções, está buscando soluções, e tão logo essas soluções sejam encontradas, a gente pretende repassar essas informações à população com vistas a prestar um serviço adequado, de qualidade, com conforto que a população merece.